Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com.net ou .org. Tudo beleza? Pessoal, vejam vocês. Recebido do mês, mais um, mas essa aqui é uma box da caixa. Aqui dentro tem que ter a caixa lá do nosso novo parceiro aí do canal, MWF Serviços. Acessem mwf-services.com. O endereço está bem aqui, o diretor aí dá um zoom no quadro, feito bem manualmente mesmo, pessoal. Vamos falar sobre a Folded Case, que é um produto novo da MWF. São, na verdade, caixas de alumínio naval com pintura eletrostática para a gente embarcar os nossos circuitos eletrônicos. Eu não vou mostrar para vocês nesse vídeo embarcando essa placa agora, mas eu já sei o que vou fazer com essa caixa, se tudo estiver dentro dos conformes. E vou botar o medidor de corrente, que foi um dos primeiros circuitos que estão funcionando lá na bancada de eletrônica, que mede a corrente elétrica de consumida na nossa bancada, um sensor de corrente não invasivo. Eu vou embarcar nessa caixa, porque até hoje está em uma caixa de papelão de relógio de pulso. Tem ideia? Bom, então vamos abrir essa parada e ver a situação. Lembrando, ainda não abri, mas quem quiser, no vídeo lá da Impressora 3D, no grande review de 50 minutos que a gente fez, nós oferecemos cupom de desconto lá. Para quem digitar, se eu quero, a mesma coisa vale para esse vídeo específico agora da caixa. Quem quiser adquirir essa caixa, mas Rodrigo ainda nem abriu nem vi, beleza, mas quem quiser, já aviso de antemão, digita nos comentários deste vídeo. Eu quero, eu entro em contato contigo, através do seu e-mail, deixa seu e-mail, ou então manda e-mail pelo blog dizendo eu quero desconto, que vai ter 10% de desconto nessa caixa. E mais, o pessoal lá da MWF já garantiu um preço ainda menor para os clientes aqui do Eletrônica para Todos, beleza? Olha como a caixa chega na Amazônia, hein, pessoal? Olha amassado como está, isso aqui foi Sedex, hein? Sedex, imagina se fosse parque. Está bem embaladinho, ó. Plástico bolha. Bolha. Ah, olha aqui, vamos ver isso aqui primeiro. Legal, ó. Projetando sua caixa, bacana, um folder aqui, ó. Nossa caixa é alumínio personalizada, visa atender suas necessidades. Você só tem que ir ao designer de caixa em nossa loja de Eletrônica e ele está para baixo. Bom, pessoal, ó, diretora, dá um... Veio meio amassado, mas culpa dos Correios, né? Certamente nosso parceiro não mandou isso aqui assim. Mas está valendo. Lembrando que eu vou deixar, pessoal, um link aqui embaixo também para acessarem o link de compra direto também da caixa. E mais um link, eu vou tentar colocar também, de download para um arquivo não igual esse. Um arquivo mais detalhado da Folded Case. É chamada Folded Case, ok? É um produto novo da MWF. Vamos lá. Ó. Olha aí. Rodrigo, pesa muito? Rapaz, não, não muito, ó. Mas é, parece ser bacana a parada aí. Vamos lá. Rapaz. Tá embalado. Rapaz, que show de bola essa caixa, cara. Pessoal, sério mesmo. Olha só. É de alumínio pintado, eletrostática, alumínio naval. Alumínio de 2 milímetros. Olha isso. Ó. Olha aí, pessoal. É metal mesmo, é alumínio, tá? Parece que não é, mas é. Ó, vem com ranhuras para, claro, respiração, né? Para a ventilação do circuito eletrônico que vai embarcar daí. Vejam vocês, vem com um pezinho de silicone, né? Eu não sei bem se é silicone, mas está aí. Rapaz, ó. Pessoal, é um produto, cara, alta qualidade. E o mais bacana, mostra aqui, diretora. Toda parafusada com parafuso do tipo Allen, né? Mas que se soltam. Fato é, está aqui, ela vem toda parafusada. Ó, dos dois lados. Né? Inclusive, aqui atrás também, ó. Para soltar o painel. E na frente, uma qualidade MWF. Vem no logomarca aí, ó, deles. Excelente caixa, pessoal. Excelente caixa. Eu vou agora, tá? Vou dar um pausa aqui, volto em um segundo. Por quê? Eu não vi que veio essa chave Allen aqui. Mas eu vou abrir essa caixa aqui para vocês verem como ela é por dentro, tirando a carcaça. Aguenta aí. Pessoal, ó. Então, vamos abrir a caixa. Peguei aqui um kit de ferramenta. Que, inclusive, ó. Quem quiser adquirir esse kit, vou deixar o link aí embaixo também. Quem clicar nesse link, compra com desconto. Isso é chinês. Tá bom? Vem uma porrada de ferramentinha. Aqui, ó. Vamos utilizar uma chave Allenzinha. Que não foi nem difícil, ó. É uma H2.0. Sei lá. E vamos abrir essa caixinha aqui. Cadê? É parafuso. Vou abrir aqui a frente dela. Vamos lá. A diretora vai pegando aí. E olha que legal, pessoal. O interessante é que o parafuso, ó. É chanfrado. Ele encaixa. Ele fica reto. Ele fica rente a placa de alumínio da caixa. Entendeu? Vejam vocês, tipo de parafuso. Ó. Pintadinho. Ó. Tá vendo? Ele fica... Tira o zoom. Vamos abrir. Então, eu não quero perder meus parafusinhos. Ó. Isso aqui, pessoal. É em alto relevo, né? Na verdade, em baixo relevo. Parece que é pintado. Parece que é assim mal feito. Mas não, ó. Viu? O negócio é que essa minha chave aqui não é emantada. Pronto. Supostamente, a gente tirou já a frente, né? Mas ela não vai sair assim porque ela está pressionada, talvez, pelas laterais. Então, vamos abrir a parada toda. Até porque eu quero vir mesmo por dentro. Vou mostrar para vocês. A diretora, na hora de editar esse vídeo, ela... Olha lá. Já tem coisa soltando lá dentro. Separa os parafusos. Não é difícil de tirar, não, tá, pessoal? É fácil. O parafuso é curto. Mas curto que prende o negócio mesmo. Não está faltando nada, não. E olha que legal. Os parafusos, os da frente, são prateados. Os da tampa são pretinhos para não destolar. Isso é interessante. Muito bem feito. É difícil ver um produto dessa qualidade aqui no Brasil. Bem que o pessoal disse que isso é qualidade internacional. Que essa fábrica é especializada em produzir para fora, tá, pessoal? Até por isso que o site deles agora está numa reformulação. Mas é mais em inglês que em português. Ó, já tiramos de um lado. Vamos para o outro. Da próxima, eu arrumo uma parafusadeira. Mas não, parece que é muito, mas não é complicado, não. Isso é interessante, né, pessoal? Quanto mais parafuso, na verdade, melhor. Porque assim, a gente não fica lá com três, quatro parafusos. A caixa toda mal fechada, empenada. Os parafusos, eu garanto que ela não fica empenada. Já está soltando aqui. Na verdade, já está solto aqui. Eu vou tirar esse aqui também só para o... Sei lá, desencarna. Bom, tirei. Olha aí. Olha que show por dentro, pessoal. As barrinhas de alumínio, ó. Para vocês verem que é alumínio mesmo, ó. Que são os suportes laterais aqui, ó. Para ela dar sustentação, né. Ó, cadê? Esse aqui ainda está preso? Não, não tem que estar. Está aí, está solto. Por isso que ela é uma folded case, né. Ela se dobra toda. Olha aí, pessoal, ó. Alumínio mesmo, ok? Muito, muito boa a peça. Muito boa a peça mesmo, ó. Não é uma coisa que vai dobrar, vai empenar, não, pessoal. A não ser que tu queira quebrar a parada. Olha aqui. Os pezinhos, né. Vem aqui, ó. Com suporte, para a gente poder embarcar a coisa. Ela também tem um acessório para ela. Eu já estou sabendo que ela tem... Essas caixas tem um acessório que é um grid, uma espécie de cama. Está toda cheia de buraquinho para que a gente possa colocar a placa de circuito eletrônico sobre isso e que vá aqui. Mas nada impede que a gente utilize também embarcando aqui. Entende, pessoal? Inclusive, como eu falei, eu vou botar o meu circuito medidor de corrente aqui dentro. De uma forma ou outra, não. Vai ser bem fácil. Nem que eu utilize o quê? Ou novos parafusos, ou então cola quente, não tem problema. Bom, olha aí. Ó. A carcaça. Essa peça aqui é a única, ó. De alumínio também. Tudo alumínio. Vejam. No caso, as cantoneiras, né, vêm aqui no canto para dar sustentação. Pessoal, é uma qualidade que eu vou te falar. Vocês me conhecem, né? Eu normalmente pego aquelas caixas de plástico, nem compro mais. Mas quando tem que comprar alguma coisa para embarcar os circuitos, é aquelas caixas de plástico. Que não se compara à qualidade. É claro que isso aqui muitos robistas vão falar. Não, mas para a hobby ela é muito potente, é muito robusta. Mas pessoal, para dar aquele toque final no teu protótipo, que vai botar aí para um cliente, eu recomendo, com certeza. Muito bem feito. Não corta a mão, não tem rebarba de alumínio, entende? Não tem aquele corte mal feito. Isso aqui parece que foi tudo cortado a laser. Pode ser que eu esteja equivocado, mas pode ser que não. Ó. Ó. Escutaram? Alumínio. Alumínio puro. Alumínio naval, segundo o fabricante. Tá? E muito bem pintado aí. Parabéns a MWF. Agradeço aí pela... Pela cortesia e pela parceria. E é isso pessoal. Costumo recomendar a vocês que me seguem, que seguem eletrônica para todos, produtos bons. Isso aqui é bom, tem qualidade, está na cara. Dá para ouvir. Não é uma coisinha de plástico que você vai lá, bota uma cola quente e derrete até o plástico. Isso aqui não. Qualidade, ventilação, coisa boa. Coisa boa. Vou ficando por aqui. Tem cupom de desconto, hein? 10% de desconto em quem compra essa caixa aqui pelo eletrônica para toda.com. Vou ficando por aqui. Deixa teu like, compartilha esse vídeo aí para que muitas outras pessoas saibam da qualidade que a gente está querendo oferecer aqui para vocês e para mim também, né? E toque esse sininho aí. Se inscreve no canal e clica no sininho. Pessoal, também desculpa porque estou sabendo que o YouTube não está notificando todo mundo sobre os novos vídeos, mas espero que vocês possam receber o máximo possível de notificação. Então clica nesse sininho e fala, ó, deixa aí para vocês. Produto de altíssima qualidade. Não tem o que falar. Fora que é alumínio, né? E vocês reparem. Está meio difícil. Pode ser difícil ver. Está tudo preto, mas é uma pintura lisa. Não tem tinta escorrida. Não tem nada. A peça, ó, é nota 10. Cantoneira, parafuso e chanfrado, ó. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigado, MWF-Services. Obrigado aí, senhor Marcos, tá? Que é o CEO de lá. E deixo aqui para vocês, pessoal. Acessem aí. MWF-Services.com Mas tem melhor. Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal deles no Mercado Livre. O link direto. Feito aqui para o canal. Onde já tem desconto e pode ser incluído mais desconto ainda. Que é esse cupom que você digita aí. Eu quero e eu mando para vocês. Deixa só o teu e-mail. E é isso. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.